Mantenha as armas a postos. Esse lugar pa... Mantenha as armas a postos. Mantenha as armas a postos. Esse lugar parece amaldiçoado. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Tchau, tchau. 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 Ainda, apacassata! Nossa! Vamos alimentar o corvo hoje. A CIDADE NO BRASIL Olha pra esse tesourinho Um belo tesouro! Vamos sair logo daqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 E dá uma mão! E aí Pronto, vamos voltar pro barco. E aí 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 Tchau, tchau. Jesus, o que está havendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura Abertura Para entrar Abertura Uma Abertura Uma Uma Diga Aumento Vamos lá. Você aí, vem cá. Vamos lá. 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 Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Deve estar bloqueado para o outro lado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É o seu último suspiro. Chega a dar pena. Vem cá um momento. Vem cá. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.